Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elias, tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, vai ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal que tamo com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto rapaziada, espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. As you love the solo player, the one way smoke's not gonna be doing him any good for the CTs as Digit is yet to frag. Max runs in, Digit finally activates, it's back to a 2 on 2 but this bomb is making its way all the way back to the B bomb side, VSM might be low, but he'll still be able to carry the package over, rather will he? Max is very fast, right over to B he goes, he should be able to get here before they cross and there is no smoke, don't forget, so VSM could be fragged but Lux. Botted. Oh, sharp from VSM, man. This is what you get for performing too damn good. Oh, good flashbang. Digit is gone. Look how he just comes through a freebie peek for him. Great coordination. Was NQZ also flashed by then? I don't believe so. All the different angle, but good counter kill at the very least, and they got a kill over at B simultaneously as well. So Fluxo down a man in spite of the fact that they found the opening pick coming into this round. It's all about grouping themselves up and finding a potential exploit, a potential weakness. NQZ would have been the focus, but finding Tud so quick. VSM. NQZ's hunting for it, but the AWP will be taken out of the equation. Maltov down as well. building space. Max has to back off. They're trying to build this crossfire quick, but Max caught with you till not ready to fight. Choose to direct himself towards that destination. Off angle from David will be tricky to deal with. VSM not checking the bombsite at all. Zeroed in on... No actual rotations cheated over towards this B bombsite and the contact could work out pretty nicely on that basis, but Phelps is gone and Max has gone in for a double swing. Why not make it three? These smokes mean nothing to him. Nothing at all. Well, tried to boost over and got one killed. Fluxo had the flexibility. Running through arches. Bit player is gone. Lux has found a crucial kill. Digit needs to respond and fast. They're trying to move through the motor smokes. Phelps is good for the first and the second found as well. NQZ jumping on top of the box. Couldn't reset his aim in time. And they've got the bomb plot down. Fluxo... They don't want to give up Bracken's control just quite yet on the CD side. Look at how many players they've cheated over. Great face from NQZ as he's found the first. But VSM is always sharp. Never failing these entries. Gotta watch out if you're Buda because you're standing right in a pre-fire position as well. VSM opens up the B bombsite completely all on his lonesome. Yeah, Buda was really hoping that they wouldn't suspect that he'd be there so quick because they had leaned four players over. But just too quick on the draw. VSM crosshair placement impeccable. And round is done. Push down Banana. Phelps and Fur. In a round where they look like they just completely won it already in a 5-on-3 or so. And that's where they lost the entire finals from. Obviously very early on. But it's one of those things that comes back to haunt you. Well, that could certainly change the tone of this half into guns again, R9Z. And Max is even pushing it through B. So, full lean over towards the A side of things. Almost still dropped T stairs. Something that is very common to try to go and make sure that that was full clear. And Lukausi was kind of en route, but now cutting off Max, I think there's a bit of an understanding that the CTs are leaning over towards this side of the map or will have some sort of forward info. I feel like Lukausi probably should have just finished going after the bomb, but may just be cutting their losses and trying to go for damage here. They've got a very bad economy and going into the next one as well. Wouldn't be too surprised if he just saves given his HP. With all the noise that was being thrown over by Max, they thought they were getting aggro, but they were instead falling away. Awkward way to start this round, but NQZ has had the hot hand on this AWP. Hill will still come through even though full blind running through the smoke. Lukausi cannot replicate, but VSM there to trade straight through. There will be a man advantage held here for 9Z, but no smoke CT makes things a lot more awkward. Bomb is still dropped as well. Will get planted. Max holding a long line. Flash is good and one can cross, so now they have to go for aggro post plants. VSM playing close towards construction and they'll see if they can make this setup work. Still one as well coming in on that flank and if David clears a lot of this bombsite, he has a kit available as well. He should cause some panic here from Fluxo, but they don't expect this move to come so quick and at a perfect timing too. David trying to get the kill onto Lux and that will be found. The AWP shot missed. The smoke down as well. It's an off-angle defuse and VSM can't line up the spam, but he gets it with the tech nonetheless. And Kizzy needs to hit some great shots with the utility being as low as it is. It is necessary and well, he is landing them at Grenade right onto Lux as well. Slowing them down, allowing the CT some time to reposition and as they make their way onto the first oranges, Max is found inside. The smoke, the bomb is trying to be planted, but it is going to be Buda to be located and found out. Still, AWP ready, right behind the coffins, waiting for the smoke to dissipate and right as it does so, they have to take these duels, take the pre-fire. That's the only way they'll be able to get any sort of safe haven into the bombsite itself, but instead, they try and double up in coffins. There are no Molotov. There's offensive utility. Flash is very difficult from the angle. A run boost forward. Woody's gone and got his first skill in such a crucial round as well. Now VSM switches around. AWP picked up, taking the first peek. He's gone to the side. Woody wanting to push through a smoke packet CT, a one-on-one on the side and players turned around, but David, he is, but he'll be a little bit late for that one, so Max isn't feeling comfortable. Will be forced to reposition right back over. Gotta be careful you don't just get spammed. That's happened before like we mentioned and this might be one of those moments, Woody. Hunting Max, but it's NQZ trying to dart around the smokes. Good only for the one. Surely he doesn't dare go for it again, especially after he's been leapfrogged a couple of times over like you mentioned. CT's rotating back. They've had some struggles in retaking this B-bomb site. Will this be one of those rounds? Impossible elevation to clear. Right on top of dark. I think now they sit back a little further here for Fluxo, but NQZ are taking their sweet time. They do know where Woody is, so David can pre-fire that angle. Lukausi goes in for a bit more. Buda trading out nicely. They know where the last player is. Lukausi is, however, just fighting back. All alone. He's almost got it, but Digit once again right at the nick of time will find the kill. The bomb, however, doesn't look diffusible. The last milliseconds will be too much to ask for. The bomb will blow and Fluxo. Brackets control utility protocol comes through. Not that they needed it. No one actually in brackets, but this will give them access to arches and with David going down yet again. Lux to overpower. VSM. He's been great on the entries and he'll not change yet. The MP9 will fall. Would have been nice to see him maybe on an M4, something off the like, but it doesn't look like he'll have a chance for it. At least not in this game. Fluxo looking to seal out this half in a 10-5 scoreline. Four on one right now. Digit. No chance. Yeah. True. And the baseline, the floor of what you expect to see from teams doesn't really change, but there's some truth to it. Oh, grenade in Buddha's face and Phelps and Lux in the meanwhile are busy pumping lead. I really liked your setup, but no, Woody. Timing's perfect for that. Yeah, and suddenly there's only two players on the side. if you can overrun them and keep two alive for yourself. A lot of thinking over here, but with Phelps' position revealed, second man also found out and known. Phelps is having a Superman come his way, but he dropped the bomb. That's all he needed. That's what's so much space for Lux to start rotating back as well. Phelps' demise, though, is soon coupled up by Lux, but it's VSM to cover up that bomb. No chance for plonting at this point. Digit is in hot pursuit, but no matter how hot those wheels can get, we can't burn rubber through that, fellas, buddy. I'll see. Tiagão tava por aí, o Marcelo com o M também chegando aqui com a gente, o Henriquez, galera que tá no chat do Gal também perguntando sobre as Trales que perdeu, né Napa? Isso aí. E aí o grupo interessante, essa questão do grupo C da E.S.L. E aqui o ganho de espaço Pra cima do Woody que elimina dois jogadores Que aí na sequência o top level dele na HE DGT também eliminado Tem M4 ali do Woody, mas acho que todo mundo armado Não é necessário e febe ele O Galco tá tirando um breve descanso aí Pelo que tudo indica É, eu não sei O Buda tá muito machucado A C4 vem com o bomb site Tá bem com ele sendo eliminado, o segundo jogador passando na mira Do VSM ao NQZ Que também já foi ao solo 3 contra 1, C4 no chão DGT entrar de volta, joga contra dois jogadores Eliminado pelo Nucalde Vamos ali com noção também do spot O que foi? É no canal do Gal Ah, é no canal do Gal Então o problema aí Não é com a gente, né galera É com a retransmissão Se vocês quiserem, estamos na Gaules TV NQZ aqui, amarelo 3 eliminações Ganhou aqui, a boa, viu Duas foram no meio de Phelps e Wood Tentando avançar Olha, tem 10 pontos aí Mesmo que tirando uma, duas armas É bom Não é ruim, né Mesmo que ele perca o armamento dele E se coloque numa situação de economia Ele consegue pelo menos tirar um pouco de recurso de alguns jogadores Deixa a pressão ter para a equipe da Neveseta E vamos dar trabalho, né No mapa deles Primeira eliminação do Buda Nossa Foi Ué O Buda caiu ali No meio do caminho Agora a entrada no bombe acontecendo O VSM eliminado Com um terceiro jogador chegando Que no caso, acho que é o Uti É isso mesmo E também o Phelps por ali no pezinho Passagem aqui tentando ser buscada pela equipe Da Neveseta Desparos do Phelps para cima do primeiro A C4 fica vindo para dentro do bombe Tem passagem acontecendo Jogadores devolvendo o smoke A passagem acontece com o primeiro A C4 vai chegando também dentro do bombe Para ser colocada já no solo Olha, o trabalho da equipe brasileira É bem possível, né O pezinho é feito Eliminação para cima do Phelps Desparos rolando Três contra dois O Uti continua na base CT E agora o Lucronze rotaciona O DGT está muito machucado E dá para trabalhar esse restante de round, Napa Dá para tentar esse after plate por aqui Entrada sendo feita ali Esperando a movimentação da equipe adversária Tem dois jogadores dentro do bombe Ele faz abertura Primeiro foi visto, eliminado Era o NQZ DGT muito ralfado Tem kit nas mãos do jogador brasileiro ali Do Uti E duas flashes para trabalhar Ele vai para cima Pega eliminação para cima do segundo Terceiro e último Viva é o Max Pela região da banana Precisa do cover Na abertura de pista Ele elimina o primeiro Tira a cara do confronto O tempo vai ficando curto Flash bem ali com eliminação Para cima do jogador brasileiro Que caiu no round 15 a 7, Napa Vai embora Ponto Completando oito meses também, Napa Mais um que mandou só Ponto É isso Por aqui a entrada no bombe Davi acontecendo No 4x4 O Buda machucado Tem ali o Lux preso Dentro do bombe agora Deixa uma flash Tira a cara Vai para cima Ele vira o segundo Tem jogador do lado dele Que está pegando fogo para ali NQZ finaliza o próprio companheiro Com o Molotov A C4 vai sendo plantada Disparos rolando O Buda tira a cara 3 contra 1 Porque o Buda pegou o NQZ Napa sozinho O Davi contra 3 jogadores Tem agora o trabalho De jogador em equipe brasileira Pela região da tripla Tem o Buda e dois jogadores CT Cravado no bombe Esperando Cautelosamente o Davi Pega o primeiro Faz a abertura de pixel Deixa uma smoke ali Para tentar ganhar tempo No round Se movimenta aqui brasileira Partindo para cima Com o disparo no smoke Ele continua no BTT Partindo para o jogo No 2v1 O jogador dentro do bombe Não tem clique ainda na C4 E espera muito Para trabalhar A equipe brasileira Troca tiros no smoke Já sabe que o jogador Está por ali O tempo fica curto O Lucão de finaliza Fim Nota 15 a 9 Para a Noiveta 15 a 9 Amarelo Porque não tem kit Na pazica Sinto que sua garganta Foi para o S Está tudo bem com essa voz? Está bem melhor já Por aqui O Lux traz de volta A eliminação que sofreu ali O VSM Na sequência do DGT Treida também O companheiro E aí tem 3 contra 3 aqui Com o DGT Muito machucado E Uma MP9 No UD Ali dentro do bombe da B Ele sozinho Faz a marcação do bombe Agora com a MP9 A equipe Da Noiveta Recua sua marcação E de novo Acho que Para te perceber É mais um round Agora Onde a Noiveta Parte para o bombe da B Tenta buscar jogo Para aqui E o UD Com o MP9 Vai fazer a segurança Do setor Quem está na A Não recua ainda E olha Falta um minuto São 6 pontos Para fechar o mapa Que tem a equipe do fluxo Enquanto a Noiveta Agora agride De maneira mais incisiva O bombe De fato Eles vão jogar para cá E acho que é o terceiro round Em sequência Que a Noiveta Vem para aqui Agora sim A abertura é feita Molotov Ali feita pelo UD Na resposta Tem smoke também Fechando a visão Jogadores ficam Na passagem para o bombe Ele está pelo BTT Pegou ali pela Resposta do NQZ E não compensa Tem come para o round Não compensa 15 alés por aqui E é o terceiro Acaba para assistir Tanto no Gal Quanto na Gaules TV Estamos aqui De braços abertos Tem entrada no meio Aqui a entrada Não funciona Três jogadores eliminados NQZ Entra de volta Cai na sequência Pega o dele Na sequência NQZ Finaliza dois jogadores Parte para o bombe E tem mais um NQZ Você clica na C4 E é eliminado Pelo Pelo Lux 1x0 Fluxo 1x0 E é isso Senhoras e senhores Estamos de volta Aqui Fluxo contra a Neuzeta Neuzeta agora De TR Segundo mapa do confronto Nuke na tela 1x0 Fluxo No placar geral Ganhou em casa Ganhou bem No mapa da inferno Agora joga fora de casa Para fechar a série E garantir a vaga Na pão Ué Ué Achou ali o Lux Duas eliminações Deixa a C4 Solo 4x2 Já tem um VSM Dentro do bombe E o DGT Avançando por ali Na peste Vai tentando pegar espaço Para a eliminação Do jogador Antes da C4 Ser colocada no solo Finaliza O primeiro O Max Sobrando Vindo ainda Lá no Eliminado 1x0 Espaço Na movimentação O jogador brasileiro Cai atrás do bombe Partindo para cima Eliminado Lux Traz de volta o Lucão Tem movimentação rápida Da equipe da Neuzeta Disparos ali do Wood Eliminando mais um VSM do outro lado 3 contra 3 1 minuto e 30 E de repente A gente tem um 3x3 Na pão Muito rápido Aqui tudo acontecendo Agora descida Para o bombe da B Com o DGT Ficando na movimentação Vai para cima Do Lucão E traz o abate A C4 Chega no bombe 7 da B Para ser colocada No solo Só que o Phelps Também o Wood Já desceram Napa Tem os jogadores Na disposição ali Para fazer a marcação Eliminação para cima do Wood E sozinho agora O Phelps Não tem muito o que fazer 2x1 Provavelmente por aqui Napa É meio difícil Não tem muito o que fazer Fica mais fácil Para ele E o Phelps Ir embora Pelo Secret O problema todo É que lá Tem o DGT Tentando ganhar Esse espaço E agradecer Aqui também O Luizão Amarelo Sem sub Tomadei Que renovou Seu sub Aqui na Gaules TV Também Por aqui Eliminação para cima do Wood Cai também o BSM 4x2 Dentro do round Agora Ficou ruim A situação da equipe Do Fluxo Napa Lucão se dá volta Pelo miolo Os jogadores Vão fazendo a descida Enquanto isso O Lux Ainda também Lá na região do fora Creio que a ideia É tirar a cara E deixar tudo acontecer Napa Por aqui Provavelmente É um 2x2 Pela postura Do Lucão Que já está indo Lá para a base TR Aqui é 2x2 2x2 Não tem muito debate Amarelo E a trocação aqui Não ficou justa Para a gente O problema todo É que A eliminação Ali debaixo do Cat Do Wood Mas com respeito Por aqui Movimentação Da Naveceta Partindo para o Bumsat A eliminação Para cima Do NQZ Na movimentação A C4 Fica pelo caminho Agora Mais uma eliminação Ali para o Lucão E tira a cara Do conflito O Max Partindo para cima Também aqui Do Metal Com o Lux Trazendo de volta Vai para a casinha Tem jogador chegando No Dutra Ele faz a eliminação Para cima Do Max Também por aqui O Davi Sozinho Com 15 segundos 3x2 Fluxo na frente Napa 3x2 Aqui de novo Round De muita granada inicial Por ali Molotov Na casinha Tem flashbang Para dentro Uma tentativa de entrada Acontecendo por aqui Com a eliminação dupla Da equipe brasileira Caindo ali Um terceiro jogador Na sequência O quinto Também eliminado Do NQZ Sozinho Dentro do round Com menos de 20 segundos É um 5v1 Napa Com o NQZ Já muito punido Eliminado Nesse mapa Napa Por aqui Movimentação Para o Bumset Da B Temos que parabenizar O Buda Napa Está muito calmo Na partida Está 0x8 Ainda está muito tranquilo Não conseguiu matar ninguém Está devido Ao fator calmo Aqui Da NQZ Só que o Max O primeiro VSM Pegou Beleza Beleza De 3v2 Por aqui A abertura de pixel Demais vem de AK Para poder fazer a limpeza Dos setores Nas informações retiradas Dentro do round Entendeu? Então assim Quem joga com submetradora Com Tec9 Normalmente joga de uma forma Mais agressiva Para quem vem de AK-47 O M4A1 Trabalhar de uma forma Apenas para limpeza É como se fosse assim Barrendo o restante Do round Chegando a 0 Não ganha Nos bônus Ele aumenta Ele vai para um próximo estágio Mas você não ganha O bônus de derrota Se guardar armas Do lado BR Exatamente Valeu Impacto IE Pela raid Tamo junto Valeu Por fortalecer Com a galera Sejam todos Muito bem vindos A Gaules TV Tamo também No canal do Gal 7x7 Amarelo 3v1 Aqui pode ser Uma virada nossa Pelo menos É Napa Dois contra um Saiu do bombe Eu estou do lado esquerdo Abre o pixel aqui Ele Minha o aniversário Oito fluxo Sete do EVZ É só defusar Valeu demais O Gaules está Descansando galera Teve duas semanas Cheíssimas Que foi até para a Holanda Numa delas Então eu acredito Que ele está descansando Tá Nenhuma Nenhuma notícia a mais Valeu É isso Por aqui 5 contra 4 Com eliminação ali Ali se encontrou 3 Napa Com eliminação Para cima de dois jogadores Aqui na marcação Pelo bombe Terucanos Avançando Pegando mais uma Aqui A terceira Sabe Um quarto jogador Ali pela casinha Toma tiros nas pernas E sai correndo Davi Iluminado Pelo de C4 Colocada no solo 9x7 Fluxo por aqui Napa Manda um salve Para o Felipe E para a Mejera Acredito eu Mariano Então salve aí ao casal Grande felicidade a vocês Mariano Que roundaço Da equipe brasileira Garantindo aqui o ponto Lux Brilhando no round E não tenho o que falar O Woody também Garantindo duas eliminações É Duas eliminações E de início A equipe Ué Que isso aí De início A Ana Iveseta Não tem tantas granadas Já gastou bastante coisa Napa Então assim É Só que aí o round Fica difícil A marcação é muito boa A Ana Iveseta Cinco contra dois Agora um provável 11x8 Napa Pois é 11x8 Antigamente Em um ponto Seis em tinha O meta De mira Ainda tem hoje Esse meta de mira O Max Quando ele tá andando Ele não tem esse meta de mira não Amaral Ele anda Tem que dominar o vidro É Dominou Olha aí O VSM foi eliminado O Woody traz de volta Tiros rolando por aqui De ambos os lados Na movimentação Que brasileira vai achando espaço O Max chega na região da rampa Com o molotope sobre seus pés Ele avança Para o bombe Tem jogador no Batman Tiros para cima do primeiro Traz de volta o Lucão Troca tiros Para aqui na tentativa de eliminação O Davi pega o dele O Max derruba mais um Na sequência sozinho O Lucão Parte para o bombe Com 15 segundos Difícil a situação Para ele nesse 2x1 Pega o segundo jogador Vai pro 1 contra 1 Napa Ganha esporte E finaliza Lucão E pra cima da revenda Pode se esconder Em qualquer lugar Olha ele aí Exatamente Por aqui o Woody E o Lucão Em duas eliminações Ele quer ser atrás de volta Dentro o bombe O Buda continua por ali Fazendo marcação Com a entrada na risco metal Também por mais jogadores O DGT avançou Pegou a eliminação Caiu o Lux também E aí ficou difícil pro Woody 3 contra 1 Napa E um provável 12x9 por aqui Talvez o round aqui Fosse pra uma cadência Um pouco maior Talvez fosse isso A gente quis acelerar Um pouco mais 1 minuto e 15 Praticamente Já tava definido o ponto Aí não deu pro Woody A WP ao chão Não vão cada 8 rounds Encaixou a primeira bala hoje Eu achei que era outra resposta Bom, por aqui o ataque Pra cima da WP Com a eliminação do Felps Trazendo de volta o DGT Hum, ele pegou o M4 Sem bala Aí é Caiu nas mãos ali do DGT 3 contra 3 E continua essa passagem Pelo fora A Pobuda tá ali no meio Fazendo a passagem Eliminando mais um adversário Tem movimentação do outro lado Também na resposta De dois jogadores Que restam disparos no Lucão E achou a eliminação Pra cima do primeiro Parte pra cima do segundo Que tá ali na região do fora Ele ganha espaço Explode o crédito do oponente Dois contra um O Max tá aqui sozinho Contra dois jogadores Max Dá pra descer a rampa É, de que a gente desce Eu acho que vai pro Sub-Cat Vai, vai Talvez seja o mais ajustado Porque pega ele também Desprevenido Será que ele Não é possível, cara Não é possível Não, aí é mal Agora descida do segundo jogador Pra dentro do bom Pega C4 Vai colocar no solo Tem H aí pra cima do Lucão Ele fica machucado Trinta de vida Contra o Max Que parte pra cima Ele faz abertura Troca tiros Eliminado Doze a dez por aqui Pode dar muito bom pra gente Mas É Tem que ter a trade Beleza Teve a trade Agora o Lucão Tá na hora de pensar um pouquinho mais Sobre essa região Não, já ganhou muita informação O Felps O Felps E pode tentar agir Mas ele recua Amarelo Vai pra trás É, agora ele tem que começar a fazer essa ação A ação do Felps Beleza Beleza, funcionou Amarelo Agora é ter calma E ganhar o round Só por enquanto Exatamente O bombe tá livre por enquanto São trinta segundos É a calma pra ganhar o round Olha aí Pegaram mais dois jogadores agora NQZ Sozinho dentro do round Treze a treze por aqui Treze a treze Amarelo O papel do Felps Nesse round aqui Com dois cortes de rotação Importantíssimo A gente chama A gente é muito bom Beleza, o Woody Beleza, o Woody Ele viu Ele viu, ele viu o amarelo Acalma, o Woody Enquanto isso Rotacionando pelo outro lado Não vai 14 a 13 Fluxo Por sua vez Tem passagem pela região Da sala dos troféus O Felps Pega a eliminação Pra cima do Davi Tem agora espaço Pra trabalhar A região da B A equipe do Fluxo Caso queira Descer por ali E um dos jogadores Desce duto Agora Olha Pra sequência de round Isso aqui tá muito interessante Porque dá pra ganhar Esse round Sem perder jogador A equipe do Fluxo Olha aí O Felps pegou também O Max Dentro do bombe O site aqui pelo Terra Tem sido do Woody Agora Pra dentro do bombe Da B 15 a 13 Confirmado Eles vão pra uma abertura Conexa Só que o VSM É isso O Felpera Deitou a round 4 kills 4 kills pra ele De cara De cara Beleza Beleza É isso amarelo A leitura veio 2 dentro do bombsite Marcação Marcação Eliminação do Buda Pra cima do primeiro Woody Agora caindo no round 4 contra 3 Tem jogador no catch Sabe disso DGT Segura a movimentação Granada sendo feita Ali pra dentro Do bombsite O round fica esquisito Com essa passagem Da C4 Lá no bombsite Tá vendo Agora vem mais um jogador Pelo fora Atrás de uma terminação Deixa o tempo No primeiro Cai na sequência 3 contra 2 A C4 vai descendo Movimentação É boa do VSM Segurando a C4 Por aqui Pra entrar no bombsite E colocar no solo O Napa Sabe que não tem ninguém 50 segundos Um ótimo round Uma ótima leitura Tem descida do Buda Vem aqui tranquilo Pela região Do Secret 3 contra 2 O Lucão se pega o primeiro Sozinho o Buda Agora Não tem como ter calma Não tem como ser Tranquilo no round O VSM Deixa mais bom Que finaliza o jogo É nosso Fluxo classificado Pra Blast Napa Fluxo é Brasil na tela Fode comemorar Brasileirinho Comemora